Em cima da hora, 45 dias de campanha para você fazer o que não foi feito, não dá. Campanha eleitoral, a gente precisa entender o seguinte, viu, Celto? A pré-campanha é mais importante do que a campanha. Por quê? Porque matematicamente você tem mais tempo na pré-campanha do que na campanha. Na campanha você só tem 45 dias para poder fazer. Então, para você trabalhar o posicionamento de imagem, fazer o diagnóstico, as pesquisas, perceber os problemas que tem de imagem, para você tentar corrigir em 45 dias de campanha, não dá. A pré-campanha é o momento de você criar a autoridade, fortalecer a sua reputação ou criar a reputação. Você tem que vender a história do candidato. É isso que você vai vender. O candidato não deixa de ser um produto, Celto. Ele é um produto. Mas se ele é um produto, você vai... Primeiro, eu vou vender o quê? Você tem que vender a história do candidato para o eleitor. Mas aí para você vender, alguém vai comprar. Quem é que vai comprar? Quais os grupos? Uma população é formada por grupo social. Então, você precisa entender quais são os problemas e as dores dessas pessoas que vão comprar o meu produto. Eu preciso entender isso para eu poder me posicionar, para fazer com que o eleitor veja esse cara é o cara que vai resolver o meu problema. O eleitor precisa ter fé, precisa crer e você precisa falar com o coração. Eu creio que esse cara vai resolver o meu problema. Eu creio que ele vai cumprir os compromissos. Eu creio que esse cara... Eu tenho fé que ele vai resolver o meu problema. Que ele conhece as minhas dores. Ele conhece o problema que eu passo. Ele pensa igual a mim. O eleitor, ele vota em quem se parece com ele. Em quem ele se identifica. Ele tem todo um processo de criar empatia entre você e o eleitor. Porque, no fundo, no fundo, o eleitor vota nele mesmo. E não no candidato. Na campanha não dá para você fazer nada disso. Criar empatia, construir autoridade. Não dá. Então, campanha eleitoral, 45 dias é para você colar o número na parede e dizer meu número é esse aqui. E as pessoas votarem. Todo o processo de trabalho tem que ser feito na pré-campanha. E o erro básico dos políticos é deixar para fazer isso apenas no período eleitoral. Não dá. E o erro básico dos políticos. Eu vou trazer um caso de outro. E o erro básico dos políticos são especiais. E aí E aí E aí